Na real, faz um tempo que eu não consigo mais Aguentar ou não ter dito e corrido o perigo Da gente ter se envolvido E na real, faz um tempo que eu não consigo mais Aguentar ou não ter dito e corrido o perigo Da gente ter se envolvido Eu vou morrer achando que você era minha Mas não era tanto quanto parecia E as mensagens que você mandava na madrugada Estão naquela rede social Eu tentando fazer um din com os beats Você achando que gastava tudo com as beats Mas eu só tava no rolê, vodka demais, moleque Tocando os hits que lancei E vou voltar pra casa pensando Que cê tá certa e tudo tá errado Ou talvez eu só esteja chapado Culpa das gramas que eu tinha apertado E não sei o quanto eu terei Tem que esperar Para poder te ver Novamente eu tô na mesma Novamente eu quero ficar Vou sendo beat essa madrugada Toda joga a garrafa pra cá Na real faz um tempo que eu não consigo mais Aguentar ou não ter dito E corrido o perigo da gente ter se envolvido E corrido o perigo da gente ter se envolvido E na real faz um tempo que eu não consigo mais Aguentar ou não ter dito e corrido o perigo da gente ter se envolvido Eu sei que eu não sou jovem que sempre sonhou Eu sei que eu não sou jovem que sempre esperou Na verdade eu não sou perfeito Mas a sua filha realmente eu amo Talvez não goste da forma de eu me apresentar Ou é o simples fato de eu ser cantor Na verdade eu não sou perfeito Mas a sua filha realmente eu quero Se tu tá bem, tudo bem, tudo bem Tenta disfarçar, mas não dá Vem no seu olhar E você sabe, eu tô falando a verdade Não tem pra quem mentir nesse momento Se eu não tava lá As fofocas são as mesmas Eu só fui tomar minha briga Natural de toda sexta-feira Quem tava lá, viu? Quem não viu, mentiu Só não pode acreditar nessas pessoas tão fultis Eu acho que não consigo lidar É só sexo É só isso, não significa nada Tá bom, mas eu não vou mentir pra você Foi difícil Foi difícil Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Obrigado.